Gente, eu falo pra vocês que realmente existe o chamado. E quando você é chamado à sua missão de vida... Gente, eu fiz assim, eu peguei a chave e falei pro meu técnico, tá aqui, ó. Eu avisei todos os clientes que eu iria fechar a loja e falei pra eles, pode me retirar o seu celular, quem não tirou. E dei tudo que tinha dentro da loja pro técnico. As vitrine, tudo. Falei, é seu, pode ficar com ela. E fui ser terapeuta. Fui nessa missão de vida, ser terapeuta. E nisso, gente, o mais louco que foi, gente, é que a Karen tava fazendo uma mesa e eu cismei de comprar um cachimbo. Ah, falei, amor, eu vou comprar um cachimbo. Eu não fumo, gente, não fumo de jeito nenhum. E aí, naquela hora, eu falei assim, eu vou pintar esse cachimbo. Vou pintar esse cachimbo. E comecei a pintar esse cachimbo. Não é, gente, que aquele ser que tava do meu lado, que sempre me apoiava dando um cair, veio o preto velho, pai Joaquim de Angola, e se apresentou pra ela. Foi uma coisa, assim, muito maravilhosa. E aí, depois, ela tava fazendo um outro negócio de proteção. Veio o seu tranca-rua das almas. E o engraçado, gente, é que o seu tranca-rua, na época, ele falava pra Karen, Deus te abençoe. Eu estou aqui junto com o Arcanjo Miguel. Mas foi uma coisa, assim, gente, diferente. Porque, normalmente, a gente tem uma visão de Exu diferente. Eu, por exemplo, minha mãe era mãe de santo. Então, eu via minha mãe fazendo uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, trabalhava com a linha de Exu. Tudo era separado. E, de repente, eu vejo um Exu falando, vai com Deus, que Arcanjo Miguel te proteja. Ele falava, não posso falar palavrão, senão Arcanjo Miguel briga comigo. E hoje, gente, ele é o amor da minha vida. Ele tá sempre comigo, me protegendo, sempre conversando comigo.